Bom, mais um vídeo aí, algumas particularidades aí, estamos fazendo uma limpeza de carburador do Fusca, carburadorzinho do Fusca aí, e algumas particularidades né, para o carburador do Fusca tem aí, simples, simples né, mas ajuda alguém aí que pode estar mexendo, querer fazer uma limpeza em casa, ou querer descobrir um pouco mais do carburador né. Aqui nós temos uma tampa né, ele é um Solex, beleza pessoal, se você pegar um carburador, que ele está funcionando bem tá, o carro está andando bem, você quer fazer uma limpeza, se essa borboleta aqui ó, tá, essa borboleta aí ó, se ela estiver aberta funcionando, já indica que o carburador está mais ou menos bom tá, por que pessoal? Porque quando o carburador, esse carburador está ruim, geralmente eles deixam fechada essa borboleta um pouco, por que? Porque as vezes, tá, muitas das vezes, ou é o chiclet baixo, tá, que eu vou mostrar já o chiclet para vocês, tá, ou é o chiclet que está baixo, tá, ou é, ou pode ser o eixo, tá, o eixo gasto aqui ó, Se o eixo aqui tiver muito gasto, ele vai entrar muito ar aqui tá, ele vai sugar muito ar por aqui, não acaba sugando aqui da cuba, e acaba dando falta tá, dando falta de combustível, e tem que estar fechando a borboleta aqui tá, então se tu tem um fusca aí, tu vai acelerar ele, engasga, tu já colocou um chiclet grande aí, engasga, beleza, fica, fica engasgando né, Dá uma fechada nessa borboleta aqui que ele melhora, tá, o ideal seria fazer o que? Substituir o carburador, tá, outro detalhe também pode ser entrada de ar na admissão, tá, pode estar entrando ar aqui pela junta aqui ó, tá, pode ser junta que precisa substituir, junta do pé, beleza pessoal? Pode ser lá na admissão dele, entrando ar pela admissão, tem tudo esse detalhe tá, pode ser lá uma, um cabeçote com defeito, pode ser um, é, pode ser lá um, né, um, anel gasto, pode ser válvula enforcada, pode ser bastante coisa que pode engasgar também, mas a maioria das vezes aí é o chiclet baixo tá, beleza? O chiclet baixo entrando ar pelo eixo aí ó, muita folga no eixo né, tá bom pessoal? É, esse aqui é o respiro principal tá, eu não sei se eu vou conseguir pegar aqui a medida dele aqui, mas é muito difícil tá mexendo nessa medida aqui tá, beleza pessoal? Tu quer pedir desculpa aí? Porque é difícil de pegar aqui, eu tô com o celular né, tá, e é difícil de pegar aqui a medida aqui, se eu conseguir pegar a medida eu passo pra vocês aí depois, Mas é difícil de pegar a medida aqui tá, ó lá ó, 120 lá, tá vendo pessoal? 120 lá a medida aí ó, ó aí ó, 120 tá, respiro principal tá, é o respiro principal tá, é o respiro principal tá bom? Eu vou voltar aqui, beleza? Existe o respiro principal, tá, e o gargulante principal né, que é o chiclet principal que a gente fala que vai aqui né, Eu vou mostrar pra vocês agora, o chiclet principal, ele vai apertar dentro dessa pecinha aqui tá, beleza? Esse aqui eu vou tentar pegar pra vocês também aqui ó, tá, o 1300, como esse motor é 1300, deixa eu ver se nós conseguimos pegar aqui, Ele é 117.5 tá pessoal? Beleza? É 117.5, não sei se vai dar pra nós ver aí, o vídeo vai ficar meio longo aí tá, Mas é 117.5 aí, não vai dar pra ver, Mas é 117.5 pessoal, tá? 117.5 aí, desculpa aí, não deu pra ver tá, Mas é 117.5, é bem, uma marquinha bem, bem complicado mesmo, tá? Motor 1300, 117.5, não foi, tenta colocar o 120, tá? Beleza? Mas é original, é 117.5 aí, beleza? Então, é... Né, ele vai aqui, vai apertado com um anelzinho aqui, Ele costuma vazar gasolina aqui, tá? Fica bem de olho, porque é um perigo aí, pra botar fogo no fusca aí, tá? Perigoso, tá? Beleza pessoal? 117.5, O chicletzinho aí, O injetador, né? Esse injetador aqui, Tem o injetador que quando tu coloca a gasolina aqui pra fazer teste, Acelera aqui, ele tem que injetar, Beleza? Se ele não injetar aqui, Aí tu tem que tirar ele com cuidado, Dá pra fazer limpeza e colocar de novo, Se você tá trocando, né? Beleza? Com ele acompanha a tampa de rápida, né? Que a gente fala, a rápida do carro, Que é a tampa aqui, ó, Aqui vai um diafragma aqui dentro, Que empurra a gasolina, E a gasolina injeta aqui, tá? Se não tiver injetando gasolina aqui, Primeiro tira ele com cuidado, né? Nunca puxa ele no caninho, Beleza? Sempre pega ele aqui, ó, Na parte de baixo dele, Nessa parte aqui de baixo, né? Ou dá uma batidinha, Cachar de fenda de baixo aqui, Dá uma soltadinha, Mexe pra lá e pra cá, Que ele sai. Não puxa aqui, ó, No caninho, Que ele vai vir só a pecinha, tá? Beleza? Respira o principal, É difícil tá entupindo, tá? O que mais pode dar problema, É esse chiclezinho aqui, Às vezes entra uma sujeirinha ali e tal, Beleza? É raro também, A tampa de rápida, Se tu acelera ali, né? Com gasolina, Bota a gasolina na curva, Acelera aqui, Não esguiche ali dentro, Não, Não enjoga a gasolina ali, Aí dá uma olhadinha na tampa de rápida, Vê se o diafragma não tá furado, Quando o diafragma tá furado, Ele fica vazando aqui, né? Vê se o diafragma não tá furado, Não tá entupido, tá? Beleza, pessoal? É, Aqui ele tem, Aí tem um canal aqui, Que tem que limpar bem certinho aí, Tá certo, pessoal? Outra particularidade do Fusca, Ah, o meu Fusca tá sem lenta, O que que eu faço? Tira o pé, morre, Esse aqui é o chiclezinho da marcha lenta, Ó, Tira ele fora, Tu vai olhar a lateral, Tá tudo limpinho, Mas é lá na frente aqui, ó, Aí na frente aí, Que ele tem um furinho aí, Que costuma a entupir e tá, Beleza? Vem com araminho, Faz, Ou suga ele, né? Bota na, Limpa bem ele, Bota na boca ali, Não tem problema, Não vai morrer, pessoal, Bota na boca, Suga aí, Esse furinho aí, Ele costuma, Entupir aí, Tá? Beleza? Aí coloca aqui, Limpa de novo, Coloca aqui, Não deu lenta, Tá? Não deu lenta, Dá uma franchadinha devagarinho, Pra tu ver se não vai ficar na lenta, Tá? Beleza? Às vezes é um defeitinho aí, É, Só pra quem trabalha na área, Sabe o que eu tô falando, Beleza? Marcha lenta, A rápida do carro, Né? Que faz injetar, É esses componentes aqui, Beleza? É, Regulagem aqui, Pessoal, Aperta até o final, E volta três vezes, Aperta até o final, E volta três voltas aqui no parafuso, É a medida original, Tá? Se alguém mexer aqui, E apertar demais, Não adianta tá tirando pra limpar, Né? Que o problema pode tá aqui, Ele pode tá muito fechado aqui, Quanto mais fechado, Mais o carro morre, Né? Então tem que, Tem que frouxar aqui, Tá? Beleza? Aperta até o final, Volta três, Dá três vezes, Ou sente a rotação do motor, Vai regulando aí, Beleza? Adriano, Meu carburador tá afogando, O que que eu faço? Eu vou mostrar pra vocês aqui, Agulha do carburador, Que é essa aí, Né? Essa aqui agulha é 1.151, Tá? É 1.151, Aí ó, 151 a medida aí, Tá? Beleza? Como é que eu, Como é que eu sei se a agulha tá vedando ou não? Segura ela pra dentro, Pode colocar a boca aqui, Ó, Tá? Eu vou tentar, Eu não vou mostrar pra vocês, Mas coloca a boca aqui, Puxa e coloca a língua ali, Né? Se a tua língua vedar ali, A agulha tá boa, Beleza? Ou então, Se tu tem uma bombinha a vácuo, Testa com a bombinha a vácuo, Se ela travar a bombinha a vácuo, Beleza, Se não, Tem que trocar a agulha, Tá? Beleza? É, Tira a agulha, Vê se não tem sujeira embaixo dela, Esse aqui tem um pré-filtro aqui, Pessoal, Não, Dentro aqui, Tá? Tem um pré-filtro aí dentro, Ajuda muito a não dar sujeira na agulha, Tá? Ó, Adriano, Eu botei agulha nova, E o meu carro ainda continua fogando, Dá uma olhadinha, Ver se essa boia aqui não tá, Opa, Precisa que ia cair aqui, Dá uma olhadinha na boia, Ver se essa boia aqui não tá trancada, Não tá furada, Ver se não tá encharcada, Não tá pesada, Tá? Não tanto, Pessoal, A boia não tanto pesado aí, Tá soltinha, O que que tu faz? Tá fogando, Tira essa agulha aqui, E coloca um calço assim, Pega um calço assim, De uma arruela, Vai numa mecânica, Vai em algum lugar, E acha uma arruelinha que dá certinho, Tira a agulha e coloca um calço, O que que o calço vai fazer? O calço vai abaixar mais a boia, Tá? Coloca um calço, Desliga, Vê se já não vai parar de afogar, Beleza? Né? Essa, Essa, Tampa aqui vai aqui, Né? Tá certo, Pessoal? A haste aqui, Ó, A parte menor é pra baixo, Né? Tá vendo aí? Então, Pra tirar é só um jeitinho, Pra colocar, Tu não vai conseguir colocar assim, Tá? Tu não consegue colocar assim, Ó, Assim ele não entra, Tu tem que encaixar isso aqui, Quando tu for colocar a tampa, Tá? Então, Quando for colocar a tampa aqui, Que tu primeiro, Tu encaixa ela, Ali, E leva lá a tampa, Beleza? Essa é a parte maior pra cima aí, Algumas partículas da ADE, Tá, Pessoal? Aqui é a macha lenta mecânica, Que a gente fala, Né? Tá? Aqui é a mecânica, Colocou no carro, Tá tudo certinho, Vedação tudo legal, Né? O parafusinho da macha lenta aqui, Tá morrendo, Né? Que nem eu falei, Vê se não tem sujeira na ponta, Tá tudo colocadinho, Tudo certinho, Deixa no carro funcionando, Quer fazer a regulagem, Deixa ele funcionando, Dá uma apertadinha aqui, Na lenta aqui, Deixa mais ou menos, Em marcha lenta, Vem aqui com a chave de fenda, Deixa ele em marcha lenta, Vem aqui com a chave de fenda, E vai apertando, Vai, Aí o motor vai, Dô, 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 Aí tu vai voltando devagarinho, Dô, 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 Olha que tu viu que afirmou a regulagem ali, Tá, Pessoal? Aperta, Quando ele vai querer morrer, Tu volta, Aí tu vai sentindo qual é a marcha lenta mais estável, Que ele vai ficar, Beleza? Aí depois tu só vem aqui e volta, Se ficar muito acelerado, Vem aqui e volta aqui, Beleza? Tá bom pessoal, Peço te ajudar, Desculpa o vídeo foi demorado aí, Mas a primeira dica, Tirou o carburador, Tá retinho, Sinal o carburador tá bom, Tá? Se tiver fechado aqui, Porque ou a chiclagem tá baixo, Ou tem muita folga no eixo, Tá bom? Beleza pessoal? Aí pode condenar o carburador, Dá pra tentar botar um, Ver se o chiclete não tá, Não tá muito pequeno, Se o chiclete estiver muito pequenininho, Aí tem que tá abafando aqui, Pra sugar mais combustível, Tá? Esse carburador aqui, Geralmente é 117.5 a 120, Tá? Valeu, Espero ter ajudado aí, Desculpa a demora, Carburador simples, Mas tem muitas particularidades aí, Tá? Valeu, Abraço, Inscreva no canal aí, Se inscreva no canal aí, Dá um oi, Compartilha, Nos ajuda, A gente vai tá sempre fazendo aí, Um vídeo aí, Tá? Beleza? Última dica, Como eu sei que tá afogando, Adriano? Deixou em marcha lenta, Começou a pingar pelo eixo aqui, Tá vendo? Começou a pingar pelo eixo gasolina aqui, Que é o maior perigo do Fusca aí, É porque tá afogando, O que eu faço? Como eu já tinha dica, Tá afogando? Olha a agulha, Vê se a agulha não tá com problema, Suga, Coloca a língua aqui, Se a tua língua travou, Porque a agulha tá boa, Não travou, Pô, Tá frouxo, Mal vedação aqui, Não sai saindo trocando agulha aí, Tá? Beleza? Tá afogando ainda? Bota um calço, Tira essa agulha fora aqui, Bota um calço nela, Monta, Parou de afogar? Beleza, Anda com o carro, Tá bom? Valeu, Abraço, Fui! Tira essa agulha fora aqui,